Agora é hora de outro time que tá de cara nova e dessa vez é a cara toda nova. Prodge Sports, PRG, que mudou de cara, traz também algumas coisas diferentes, mas principalmente um hype que vem se construindo desse ano todo e vai aparecer agora no CBLOL. E o nome dele é FNB. Ele vem pro topo, Yamp como caçador, Aloned e piloto na rota do meio. E o rapaz pra ficar de olho, esse Aloned, atirador o Garo, suporte o Oz e o Masca e o Kalec como técnico, Kalecode, pra guiar essa equipe. Que equipe. Eu acho que é uma equipe que não tem tantos nomes gigantescos, né? Mas se provou de uma maneira tão bonita e tão simples, né? No jogo. Não precisou de mais nada além de mostrar a habilidade deles no jogo e agora trazendo o Aloned. Vieram de uma vitória no circuitão, mas com o Aloned, esse menino, ele joga. Ele joga muito bem, ele tem um negócio que, acho que como a PRG subiu, eles tinham um house que tinha um estilo muito similar ao Aloned. O Aloned é um cara que ele chama a responsabilidade, ele faz as jogadas, ele faz acontecer. Então acho que meio que voltou a ser aquilo que a equipe da PRG tava acostumada, né? Então eles têm uma equipe muito boa, a FNB com certeza é um dos melhores top laners que a gente tem. O cara é muito novo, muito talento ainda a ser desenvolvido. E o Yamp é o cara que joga muito bem pras lanes, controla muito bem o mapa. Então é uma equipe também assim, tá passando meio por baixo do radar do hype, digamos, mas que vai chegar bem forte também pro CBLOL do ano que vem. O pessoal tá, o hype do FNB acho que já tá certinho. O pessoal tá começando a conhecer o hype do Aloned. Lupe, você que tá com contato maior, já viu alguns joguinhos, tá fazendo alguns joguinhos dele. Você acha que Aloned é um nome pro pessoal ficar de olho? Com certeza, a gente tá falando de um cara que é novo, ele tá vindo aqui com vontade, com garra, né? De querer ganhar numa região que não é a natural dele, ele é chileno. Então essa vontade e ele ser tão talentoso e já ter se provado e tá realmente com essa inocência, né? De alguém que tá chegando, assim como a do FNB também que tá chegando agora. Eu acho que é muito importante dentro da performance dele no CBLOL, né? Como é que a gente vai entender isso? E acho que toca também num ponto que é quantos midlaners fortes que a gente tá tendo agora. É uma lane que vai definir muita coisa, porque se você tem um midlaner que tá muito atrás do midlaner adversário, o jogo trava. E ele é um cara que vai fazer o cara ficar travado, porque ele vai distribuir a vantagem. Então ter alguém como o Aloned no seu time é muito importante pro jeito que o jogo, pro jeito que o LOL tá sendo jogado hoje. Sai pro mapa, sai pro jogo. Sai pro mapa, chama a responsa. Não pode ficar parado na rota do meio, tem que cobrar isso, o pessoal que se quiser ano que vem. Se o seu time tiver com um midlaner plantado na rota do meio, já pode... Do jeito que tá sendo hoje sim, do jeito que tá sendo hoje. Vai que volta Azir e Kork, aí ele também não vai dar rumo de Kork, né? Eu já quero colocar uma cobrança aí pro pessoal, não deixa. O pessoal tímido já hoje. Mas é, eu acho que é um time bom, um time legal pra ficar de olho pro ano que vem. O destaque ali é o topside, eu acho que o topside, Aloned, Yamp e FNB é o destaque absoluto dessa equipe. O Oz e o Garo, eu acho que vão ser o lado que vai absorver pressão, que vai tentar jogar um pouco mais tranquilo. Eu acho que o hype deles ali é no topside. Bom, eu acho que o Oz e o Garo voltaram agora da Coreia, ficaram um bom tempo lá no solo-kill, no bootcamp. Vão ter um pouquinho pra provar, acho que os dois têm um nome a construir, estão aí há muito tempo já no cenário e estão querendo finalmente botar o nome como uma boa botlane, vão ficar entre os melhores. Sim, eu acho que eles precisam realmente dar esse step-up, né? Que a gente fala, eles precisam realmente entrar no jogo porque o topside vai puxar muita pressão. Então, às vezes, muita gente vai querer focar o FNB, focar o Aloned e eles vão ter que brilhar nesses momentos. Não adianta só assumir que a botlane vai absorver pressão e o FNB tem que se virar. Não, vão existir jogos onde eles vão ter que carregar. Tem que aparecer? Tem que aparecer. Vamos ver se eles conseguem, então.